Bom dia! Neste domingo, 1º de novembro, inauguramos o mês e mais um Poesia Prato do Dia, porque precisamos cada vez mais inaugurar. Inauguramos literatura e inauguramos conversa fiada para atravessar a pandemia e seguir com a vida sempre nova. Muito prazer, Marcelo Montenegro. Marcelo Montenegro é roteirista, criador de séries de ficção para TV e poeta. Tem três livros publicados. O mais recente é Forte Apache, lançado pela Companhia das Letras em 2018 e um dos vencedores do Prêmio Alfonso de Guimarães da Biblioteca Nacional. E seus versos? O que nos dizem? Contraplano Algo ganil no peito das formas Vareta quebrada de um guarda-chuva Um cachorro mancando na aurora Chave brigando com a fechadura Traduzindo em volta O que só existe de ir embora Três pensatos Um Penso naquela única gota gelada do chuveiro quente Nas ilíadas clandestinas que a febre percorre até virar suor Penso nas caretas que os músicos fazem quando estão solando No meu pai me dizendo que tudo isso aqui era mato Penso na imagem exata de uma aurora indecisa Penso em calços de papelão para pianos mancos Dois Penso em alguém que na manhã do dia de sua morte Desiste de usar a camisa que mais gosta Preferindo guardá-la para uma festa que terá na noite seguinte Três Penso em você, por exemplo Largando o controle remoto E dizendo do jeito mais lindo do mundo Que adora quando consegue pegar um filme do começo Postal Daqui a trinta anos Digamos que alguém leia este poema Todos os pequenos laços que o ligam ao mundo fora dele E a vida de um poeta fudido Entre milhões de pessoas, lugares, motivos Não estarão mais aqui para socorrê-lo Daqui a trinta anos A coisa será somente a coisa mesmo Uma cápsula amputada do tempo Um bife arrancado do amor Uau Este é Marcelo Montenegro Amanhã tem mais Beijos Não saiam de casa sem máscara E viajem pela Via Láctea da imaginação Especial Se inscreva no canal E aí E aí E aí E aí Obrigado.